E aí Calma Fran já terminei Se senta mano E aí Fran se queres ir, andar E aí Nossa senhora Estupraram o Jamer Caralho, dois tiros de AK velho Vai tomar no cu essa arma Rompiu o árvore Três, dois, um Vamo lá Danê, você é a esperança do Brasil Ai que ta quieto, ta quieto Na escada, na escada Na escada Ulalá Caralho Ulalá 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 Danê Valeu, valeu o ingresso Valeu o ingresso Mano, 375 é duas vidas velho Valeu o ingresso Valeu o ingresso Isso é logo direto isso ai, sem chance de revive Valeu o ingresso Valeu o ingresso Danê É, eu não vou tirar a luta, eu não vou tirar a luta Ainda preciso pegar a granadeira aqui Acho que eles estão na esquerda Não estão? Tem um conselho ainda aqui Ah então ja era Matar alguém na granadeira ainda Vem aqui ó Quenta ai, quenta ai Quenta ai, quenta ai, quenta ai Quenta ai, quenta ai, quenta ai Acabou a bala, acabou a bala. Põe a porra do negócio, mano. Que pariu, velho. Caralho, que paraquedas é esse? Duas cobras, velho. Nossa, 210. As armas estão buffadas do Dani, que isso? 210, 12, mano. Caralho, que buff é esse nessas 12, Dani? 189 ali, mano. Caralho, Dani. Que buff é esse de dinheiro? Caralho, caralho, caralho. O cara ganhou. 370.